Música Alô Brasil, mais um turistão do quadruquês Agutiné de Carvalho E hoje com a minha amiga especial Alcideia Miguel A Miss Beleza Negra e todas essas empoderadas maravilhosas Aqui no Memorial da América Latina Com o nosso presidente Adekulé Aderumum Centro Cultural Africano em parceria com a Senador Com a Câmara Brasileira de Turismo Meninas, me acompanhem! Vamos lá! Música Está programado o hino da Via Africana em playback Música No dia 25 de maio é comemorada a Semana da África Que simboliza a luta dos povos do continente africano Por sua independência e situação E representa a data da libertação da África Dos negros do Brasil e do mundo Celebramos a oportunidade de medir o progresso As dificuldades e as obras realizadas No continente conhecido como o berço da humanidade Dom Galdim, vem porra-se conosco Muito obrigado É o momento de pronunciamentos e abertura desejada Teremos o prazer de ouvir As palavras de nosso anfitrião Presidente do Memorial da América Latina Doutor Pedro Mastro Buono Oi galera, com vocês agora o prêmio Parcel África Brasil Diretamente para o programa Sub-Posite Porque você é uma pessoa muito importante Vamos lá! Vamos lá! Gente, olha que maravilha A cultura, a relação África-Brasil Parabéns ao presidente do Centro Cultural Africano A TECUNE, a Terumon Top! Vamos conhecer quem está na mesa presidencial Desse grande evento Prêmio Proféu África Brasil A TECUNE, a Terumon A TECUNE, a TECUNE, a TECUNE, a TECUNE Em programa de rádio Nós temos algo que se chama Prefixo Musical Consideremos essa bela apresentação Como um prefixo musical A palavra do nosso presidente E nesse instante eu chamo o microfone Boa noite Em nome do governador Tarcísio de Freitas Gostaria de dar uma boa vinda Gostaria de cumprimentar a todos Todas as autoridades e lideranças aqui presentes Na pessoa do presidente do Centro Cultural Africano Cumprimento todos os componentes da mesa Para nós aqui do Memorial da América Latina É uma alegria e um privilégio Aqueles que vêm ao Memorial pela primeira vez Estamos até com o representante do governador Tarcísio de Freitas Nessa grande importância diplomática Entre a África e o Brasil Vem pra cá você também No Memorial da América Latina Mais um turistando com a Duquesa Routiné de Carvalho E com esta celebridade aqui no Memorial da América Latina O professor Guilherme Gonzalez Tudo bem? Tudo, Jorge, né? Prazer estar aqui no mais um evento com você Exatamente Olha, hoje o prêmio está sensacional Os diplomatas em peso O consulado também está presente Aqui na relação África-Brasil Na sua opinião, doutor Guilherme O que você acha da questão atual De relacionamento diplomático, social, econômico Entre África e Brasil? Bom, em primeiro lugar, boa noite Obrigado pelo convite, Routiné É um prazer estar aqui nesse evento grandioso Da África-Brasil Aqui no Memorial da América Latina Bom, é impossível falar de Brasil Sem falar de África, né? A África é a mãe de todas as nações do mundo Inclusive do Brasil Onde a gente tem as nossas raízes todas misturadas E eu vejo nesse evento Um evento fundamental pra estreitar E melhorar cada vez mais as relações Entre as duas nações E o continente africano Com a nação brasileira Como eu disse, são nações co-irmãs A nação África é a nossa mãe Então eu acredito que a gente tem que cada vez mais estreitar esses laços Parabéns pela sua contribuição e participação Te chamei de doutor Porque você é doutor, preparador, físico Conta um pouquinho do seu trabalho presente Eu sou professor de educação física E desde 1995 Atuo na área Eu trabalhei com diversos esportes Natação, triatlon, corrida de rua E até mesmo fisiculturismo Onde eu estive entre os 10 melhores do mundo Em 2019 Sobre no Campeonato Mundial E atualmente trabalho como professor particular Personal trainer, academia E ele vem engajado cada vez mais nos serviços sociais Afora e pela cidade E também, agora vocês sabem também Sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo Parabéns, conte conosco Com as empoderadas da Cibeto Brasil E a Zona Sul também Quer conhecer o trabalho Porque ele é bem fixado ali na Zona Leste Mas agora ele está se globalizando Para toda a cidade de São Paulo Com o seu trabalho incrível e profissional Obrigada professor pelo seu apoio Considerações finais E sua mídia social também, por favor Mais uma vez obrigado Ruth Obrigado a todos vocês Meu Instagram é Arroba professor Arroba guilherme gonzales sp Me sigam lá no Instagram Mandem mensagem, fica à vontade E estamos à disposição para os próximos eventos Com certeza O Oscar do Moro foi um sucesso Mais de 110 atores da comédia Foram homenageados na Assembleia Legislativa E hoje também com o prêmio Troféu África Brasil Para vocês verem que o professor Guilherme está bem relacionado com todas as categorias Situações e a posição agora social do Sul Você quer comentar um pouquinho a respeito, por gentileza? Bom, em relação ao Sul a gente conseguiu bastante ajuda já Foram quatro carretas no sábado passado Mais dois caminhões A gente conseguiu através da ajuda dos amigos Desconhecidos, principalmente da região lá do Totopé A gente mandou quatro carretas de água Com colchões Doações de roupas e comidas E também mais dois pequenos caminhões Então quero agradecer todos os meus grandes amigos lá da região do Totopé Da Moca Que fizeram grandes contribuições Para ajudar o pessoal, os nossos irmãos do Sul E vamos continuar ajudando também Parabéns, né? O social realmente é primordial Numa situação como essa, principalmente E sempre a tua vida Porque você é uma pessoa muito importante Vamos lá, tchau, tchau Olha aqui, da Casa do Cigano Coleção Maria Padilha No evento Prêmio Troféu África Brasil Olha que maravilha Vamos premiar as mulheres empoderadas aqui Senhoras e senhores, vamos voltar aos seus afetos As autoridades, por gentileza Agora nós vamos entrar no encerramento Que é a entrega dos certificados Já estamos chegando ao final Agradeço a compreensão O carinho de todos Foi a nossa doutora Andréia Andréia? O professor Guilherme Aceite um mínimo, um brinde Da Casa do Cigano Coleção Maria Padilha Este é o belo certificado que está sendo Outorgado neste evento Décimo ano Prêmio África Brasil Chamamos Agora teremos os souvenirs Aqui no Memorial da América Latina Da coleção Maria Padilha Da Casa do Cigano Arroba Casa do Cigano Vamos lá conferir em fumaça Lino Brasil E aí Deco me Deco me Seu primo também Olha lá Deco me Na Casa do Cigano Coleção Maria Padilha Deco me Deco me Deco me Deco me Coleção Maria Padilha Muito obrigado Muito obrigado Que bonita Que bonita Que bonita O que que eu conheço Tcham 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 Oi O Luque recebe o piloto Manoel Soares E é da Rede Globo E ele tinha um compromisso E teve que se ausentar Luque pode receber Por Manoel Soares E gostaria de se alientar Da ST Ecologia Que nos cedeu o lápis Da semente Crotolária É uma semente Que ela elimina Os ovos do mosquito da dente Quem não conhece Vocês vão receber a sementinha Para que possam plantar Seus jardins A senhora levar para o teu país A casa do ciclino Coleção Maria Padilha Que você use com muita saúde Muito obrigado Um aplauso coletivo Para este grupo tão representante Muito obrigado Vale retornar ao seu lugar Você viu que tem Os pedacinhos de ouro aí Olha É coleção Maria Padilha Na Casa do Cigano Arroba Casa do Cigano Gente que noite incrível No Memorial da América Latina Com quem? Nada mais nada menos Do presidente do Centro Cultural Africano A decoleia de Nombu Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem É incrível E tem você aqui Você é sempre uma pessoa especial No coração dos povos africanos Esse décimo nono Você pega de começo até fim A maioria das autoridades Presente A maioria das coisas Que você conseguir contribuir Para o sucesso desse prêmio É incrível Nós não temos como Não explicar Ou falar Uma palavra de gratidão Doutor para você Para todas as empresas Que você apresenta para nós Todos os presentes Foi doado para nós Foi doado para a autoridade E a gente não tem outra palavra Do que falar obrigado 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 Para a gente A gente Quero viver Fazer um poder Mais melhor do que isso Tudo bem Procabemos de você É Você é maravilhoso Entrando no campo E pra você A toda a nossa Obrigado Por poder existir Porque você é nosso mestre Nosso inventor Muita paz Saúde E fraternidade A você A sua família E a parte dos colaboradores Do Centro Cultural Africano Axé 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 Até o próximo ano, 2020 E também para cada um de vocês Obrigado Obrigado, pessoal Apoio Mais um turistão com a Duquesa Routiné E hoje com essa celebridade O músico maravilhoso Black George Tudo bem? Tudo bem, prazer Prazer tudo meu, hein? Te encontrar aqui no prêmio África Brasil Mas vamos falar de coisa boa Você acabou de voltar da África e tal Eu cheguei quarta-feira Quarta-feira? Fiquei 29 dias rodando Só turistando? Não, porque além de músico, eu sou luthier Explica pra galera o que significa Luthier que fabrica instrumentos Eu faço instrumentos africanos E faço xequerês do luxo Ah, que bacana É como se fosse um artesanato mesmo? Exato Inclusive eu vendo, trago alguns artesanatos Faço palestras Você tem uma loja? É, tipo uma rotina Passou das universidades Antes eu fazia no Iacho Grande Lá que é perto do dia que eu moro E assim na internet também Que a gente vê E Iacho Grande é lindo, né? Bem turístico também É, só na balsa, né? Só fica no chiquetoso E eu moro Eu morava na Liberdade Agora eu fico morando nessa ilha lá Que é o pós-balsa Pô, que diferença, né? Qualidade de vida Qualidade de vida Muita Agora deixa eu te perguntar Nesses 29 dias Conta com mais detalhes Se você fez algum passeio turístico Se trouxe alguma novidade aqui Nessa relação África-Brasil Enfim Não foi tipo passeio turístico Foi uma pesquisa E daí Dentro dessas pesquisas Eu tinha conhecido Essa é a minha quarta viagem Para o congenente africano E daí E nessa viagem Agora eu tive em Ambani Uma cidade onde Traziam os negros Escravizados E de lá traziam para a Nação da América Coisa que a gente não sabia Ficavam nos porões lá Daí distribuídos para o Brasil É, não deixa de ser um turismo cultural também, né? É Porque inclusive A Secretaria de Cultura De Ambani Nos convidou Para estarmos lá Na festividade Em agosto Você está convidado para ir também Ah, estaremos lá Imagina A duquesa Que é o Siquérrima Com o Black Jorge Passa as suas mídias sociais Para a gente É Black Jorge Percursum No Facebook Tá, o seu WhatsApp? Tá 99 33 89 799 Gente, só celebridade Aqui com a duquesa Olha que beleza, hein? Imagens de orixás Mandala de orixás É, temos esse aqui também personalizado Que é o reto velho, terços Olha os terços Olha os terços Que benção, hein? Maravilha Olha o cigano, né? Sim E essa taça, o que que é? Também é? Bombogira Ah, bombogira Olha Que benção De banho Prosperidade Amor Tudo que você Tudo que nós estamos precisando Tudo que você busca Tem aqui E quais são as suas mídias sociais Por favor? É, arroba Luz da Lua É, nosso Instagram E também o nosso WhatsApp Aqui Pode entrar em contato Pedir A gente faz tudo personalizado Luz da Lua, né? Que beleza Parabéns, viu? Pelo trabalho realizado E sempre é um prazer Estar aqui turistando Com a Duquesa Routiné de Carvalho No Memorial da América Latina E vamos agora Para o segundo stand, né? Tudo bem? Nossa, que típico Bem maravilhoso Me explica tudo isso Que eu estou super curiosa Para entender, né? Tudo bom Nós trabalhamos com peças naturais Elementos da natureza Sensações e cheiros Então, assim O nosso foco É essa sustentabilidade também Trabalhamos com peças De madeira sustentável Isso é importante, né? Para salvar o planeta É a natureza Porque nós estamos precisando disso Olha o que está acontecendo no sul Você concorda que é um reflexo De maltrato à natureza? Você não acha? Exatamente Não existe fora Nesse mundo Não tem como jogar nada fora Está tudo aqui dentro Então a gente precisa reciclar Restaurar Buscar na natureza Que a natureza já entrega tudo para a gente Principalmente reciclamento Reciclamento É o principal É isso mesmo É o principal Todo mundo precisando disso E você é muito linda Eu vou te convidar para participar Da Escolinha da Duquesa Viu? Jura? É Então É a primeira escolinha Então É a primeira escolinha Que a mulher A professora é mulher É Nós temos mais de 100 atores Na Escolinha da Duquesa Eu adoro Entre modelos Atores veteranos Revelações Enfim Vou te convidar também Amei tudo isso aqui Muito obrigada Olha que maravilha E o que você reforte aqui? Não é maravilhoso? É Trabalho com esculturas Com animais Eu sou a arquitetura também Eu faço decoração sustentável Na casa das pessoas Eu faço um projeto Meu marido produz as peças Os móveis Então assim É de tudo um pouquinho Então Aí você vai falar De sustentabilidade Na Escolinha Super importante Deixa eu levar um cartãozinho Meu Você me chama? Claro E Vamos falar das suas mídias sociais Já passou? Passou? Então pode passar O meu Instagram É o casinha Underline Ateliê de Arte Tá? E aí Eu vou Se vocês Precisarem Ótimo Tem o meu WhatsApp Aí também E o seu nome? É Natália Natália Olha que beleza A minha sobrinha Nathalie Então é isso aí E sempre eu convido Because you are A very important person Tá bom? Beijo Natália Que amor de Deus Vamos aqui para o próximo stand Um Stand incrível Ó que legal Maravilhosa Olha esses doces aqui Vai contar pra gente? São todos doces caseiros? Olá Tudo bem? Tudo bem Eu sou a Cacau Afrochefe Do Agião da Preta Trabalho com gastronomia ancestral Com culinária de terreno E sou baiana jacarajé Que em São Paulo também E hoje estou aqui Com parte de doces Do Agião Eu tenho a cocada baiana Que é a cocada puxa A base de rapadura Qual que é a diferença A cocada tradicional E a baiana? Tem diferença ou não? A cocada é de origem baiana Que a receita no caso é tradicional da Bahia Entendi E tem também o brigadeiro de dendê Que é uma novidade Mas quais são os ingredientes? O azeite de dendê como base E o leite condensado tradicional Dos brigadeiros também E aí vai um fiozinho de azeite de dendê Com leve toque de gengibre Gente, é incrível mesmo Olha Posso degustar? Qualquer unidade Tanto o brigadeiro de dendê Quanto a cocada Esse brigadeiro de dendê Me deixou com a cabeça aqui Curiosa Bem curiosa Passou suas vidas sociais? A bomba A G1 da Preta A J E U M de Maria É isso aí galera Olha Vivendo e aprendendo E agora Nossa gente Quem que não gosta De uma boa biju É em semi-joias também Esses anéis incríveis Aqui com busos Olha só Personalizados Você vai falar um pouquinho Da sua arte aqui pra nós Papoula Eu sou a Ana Da Papoula Joias e Bijus Eu faço peças ancestrais As minhas joias São voltadas pra ancestralidade Desde 2002 Eu faço joias Lindo Olha esse colar Não gente Olha que tudo Esse colar é em joalheria Isso Aí nós temos em manjar Tem o chão Tem a sã Olha Mas esse tá topíssimo mesmo Viu Tá de parabéns E são peças personalizadas Sim E únicas Entendi E passa as suas mídias sociais Pra gente aqui Joias Papoulas Underline Bijus Parabéns pelo trabalho realizado E aqui No livro Cultura Sempre presente Cadernos Negros Literatura Afro Que há 45 anos Publica Essas edições Cadernos Negros Começou em 78 E hoje comemora 45 anos De existência Estamos em várias feiras nacionais Como Feira Preta Expo Favela Entendi E Feiras Literárias Eu sou Cosme Nascimento Colaborador Divulgador de Cadernos Negros Literatura Afro E quem quiser adquirir Essa obra-prima É só entrar no site No Instagram Arroba Quilomboje Ou quilomboje .com.br Olha que bacana Realmente A cultura Imperando Aqui no evento Do troféu África Brasil E é o Cidê Miguel Que acabei de ver Como a Miss Beleza Negra É uma das autoras De Cadernos Negros E também Publicação de livros infantis É uma mulher guerreira Quando que eu fui cantar No Expo Favela Eu me lembro de você lá É isso aí E aqui O que nós temos aqui De bom para apresentar Para a nossa galera Eu sou a Tainá Da Arriscante Papelaria A gente está trazendo Produtos voltados Para o Público Geek E Afro-centrado No nosso site Você vai encontrar Nossos produtos Outros produtos também Assim como Produtos de parceiras Nossos E Todos voltados Para a papelaria Afro-centrado Olha que bacana E é um produto De sustentabilidade também? Sim A gente procura Ter esse cuidado Usar o mínimo De plástico possível A gente traz também Papel reciclado Isso é bom Temos papéis reciclados A gente trabalha Com silvete também Papel póler Excelente Papel alvena E agora A gente Vamos encerrar Aqui com o livro Redes sociais Você passou pra gente? Redes sociais São todas Riscante Papelaria Tá certo Encerrando aqui Com o livro Do nosso presidente Do centro cultural africano Adekunmu Olha aqui Quem é? Quem é? Adekunle Aderummu Presidente do centro cultural africano Aliás, já fiz lançamento De um livro dele Lá na Livraria Cultura Foi sensacional Né? Então vocês podem conferir Aqui, ó Ifá Filosofia e ciência de vida A identidade tirada de nós Sociedade de Ogui Ogibone Society Né? Português, inglês São verdadeiramente felizes Aqueles que procuram ser úteis aos outros É uma frase bem interessante Em um momento que a gente tá Vivendo, né? Com relação aos nossos irmãos do sul Então eu quero pedir pra todos Eu tô com parceria Com o Instituto Nakamura Também Com a parceria com o Centro Cultural Africano E com a Cebetur Quem quiser fazer doações Por gentileza Entra em contato Com o nosso Instagram Arroba a revista CebeturVP Because you are A very important person Let's go Bye bye Tchau 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 Tchau, tchau.